E aí galera, você tá doido? Somente agradecer a Deus pela oportunidade Paramos aqui comprar um salgado aqui na padaria Já vamos acelerar, será que a cena do carro tá top? Frente em abaixo, a traseira arqueada Poço de mola treva é show Interna feita na Almad Parceria aí com a galera Tamo junto Galera de tatuí, de piedade Carregadinho, busca de mais um descarregamento E carro limpinho, graças a Deus Oi galera, eu aqui novamente no Café da Terra Postão bem top aqui na 262 Parei agora, vai ser na terceira vez aí que eu passo aqui Dei uma paradinha, olha o diesel e rendeu bem nas minhas médias Tá 5h16, se você conversar com os frentistas ali Eles dão mais um descontinho aí Eles tem um grupo de carga aí que adiciona, não sei, com as cargas da região É bem top o posto aí Positivo galera Aí o carro ficou assim ó, fiz duas entregas hoje Vou tomar um banho Vou se alimentar, comer alguma coisa aí E amanhã a gente faz a última entrega ali no contágio ali Da boa, se Deus quiser fica só o ouro aí Metade da carroceria, sei que fosse um lugar bom de complemento ó Tem metade da carroceria vazia aí dá pra pôr um complemento Mas como não é, infelizmente aí é só motivo de fazer o último descarregamento Ó, o carro tá no grau Aquela parceria top do posto de Mola Trevo Tá Tui, quem precisar é só entrar em contato Lava Car Speed, deu um grau A viaginha tá acontecendo aí com o caminhão mais limpo, né Que nem é pra lá né galera Trabalhando, correndo e tudo Sem lavar É bom, mas o caminhão lavadinho, limpinho é bom demais Você tá doido Mas quando dá pra lavar a gente lava Vou passar uns pretinhos hoje ainda Ver se eu passo uns pretinhos Dá um maior talentinho nele aí Fica tudo no jeito Quando dá pra lavar a gente lava né galera Quando não dá, infelizmente aí Tem que botar correndo Tem que acelerar, não tem jeito É galera, tô aqui em contagem já Graças a Deus Descansei, cheguei agora durante o dia aqui Centro de distribuição do dia Smart, é duas empresas Acho Smart e centro de distribuição do dia Pra descarregar a última entreguinha Eu parei o caminhão lá na esquina Lá na rua lá galera É meio longe aqui O pátio é lá embaixo ainda Aí eu falei pra Cristal descer com o carro aí Falei, puxa o carro Que o pátio é lá embaixo Tem que parar lá embaixo Aí ela tá puxando aí pra nós aí Vou gravar ela descendo aí Positivo Lá vem o carro de ponta galera Você tá doido Será que a frente vem baixinha ou não? O carro tá no grau galera Você tá doido É galera, tô desde de manhã aqui ó No pátio Acho que é junto aqui Smart E o dia Você tá doido Produto de ordem Aí geralmente descarrega em agropecuária Não sei o que que mandaram aqui Não é o endereço da nota Sabe galera Aí me passaram esse endereço de entrega aqui O da nota é outro endereço Eu tô agarrado aqui o dia inteiro Olha lá em cima CD da Smart Em contagem aqui E do dia Cara Nos comentários na internet Já tem um monte de comentário só ruim Que é pura bucha Que é enrolada aqui Fazer o que? Vim pra cá desde de manhã Agora já é de tarde galera Dizem que quando é 5 horas Tem que sair tudo dos caminhões Que eles fecham esse pátio aqui E tem que ficar na parte lá de cima E esperar pro outro dia Pra descarregar Tem aqui 5 Tem na verdade 5 pallets Galera aqui Um É acho que é isso Tem um Dois Três Quatro Cinco pallets Aqui galera Pra ser descarregado E tamo agarrado Desde de manhã Aí peguei Passamos pretinho no pneu Dei um grauzinho no caminhão O caminhão ainda tá limpo E ainda tá aguardando aqui O pátio lotado de caminhão Pra descarregar E até agora nada De liberar pra descarregar Dei um grauzinho O caminhão ainda tá limpo Vamos ver o que vai dar galera Eu vou gravando pra vocês Tá pura bucha É galera Tô aqui ainda Negócio de contagem Carga Dei uma mexidinha Estambulho aí Liguei o flash Não muda quase nada Aqui também Tem 7 pallets Na verdade Essa entrega aqui Joguei o plástico pro chão Vou dobrar assim Vou ajeitar a cinta aqui Esticando a lona Dobrando sozinho aqui Infelizmente aí Não Não pode minha esposa entrar Pra me ajudar a dobrar a lona Ninguém aqui ajuda No caso aí Tô dobrando a lona E o carro tá aí Pra fazer o descarregamento Só o ouro galera Vou botar uma pressãozinha aqui Vai dar certo nem de gravar Pra vocês aí Porque Já vai ser um descarregamento noturno Mas graças a Deus Amanhã já tô vazio Já consigo procurar outra coisa Pra carregar Aí fica chique galera Aí aqui ó Contagem Essas datas aí Não tem nada a ver Eu acho 16 do 12 E vamos que vamos Cansadinho Cansadinho Eu já ia ali Ver alguma coisa pra comer Galera E me ligaram Que falaram que não ia receber mais hoje Passaram a informação Não Hoje não recebe mais Pode vir Nem tá tendo mais Mas como meu é um produto Que eu acho que não costuma receber aqui Não sei porque Vem aqui e vão receber Vamos ver o que vai dar aí Será que a frente ficou alta agora? Enchi as bolsas dele Cê tá doido Quem ficou alto foi ele hein Loninha dobrada Cortando dois paletes E aí galera Temos passando a cidade administrativa aqui Vai vendo aí ó Aí mostra o carro qualificado Isso aí que é coisa linda Chave Olha que top aí galera Ele Ele Ó Ó Ó O BRF Tudo aí Olha o mobzão Meu Deus Olha galera Que massa aqui também Top demais Muito de vidro né E aí galera A firma chamou nós Pra descarregar o tia noite Nós descarregou Tudo certo Deus abençoe Estamos aqui chegando Vespasiano Enchou o cachote Vindo Vespasiano Que a boca é boa Vamos aí Se virando Correndo atrás Ajeitando as carvinhas Apagando as contas Acordando com o pé direito Procurando carga E Bora bora Jogar mais um carregamento Pra cima do carro aí Deus quiser dar certinho Em busca do São Paulo aí Até um próximo Aqui chegar Vou perder esses limites De velocidade Com certeza Olha o que esse Etios Tá fazendo aí Dá licença A parte da direita É pra quem não anda Por isso que eu só ando na direita Vem devagar Vem 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 Caraca aí galera Os remendos do rodamelo Nunca eu tinha passado Nessa parte aqui Deu ruim algum bicho Vai levar uma raça Graças a Deus aí galera Ajeitamos a carvinha Olha o radar É E aí galera As paisagens bonitas aí Da Fernão Dias aí Graças a Deus Bastante correria Cheguei ali na E3 ali Vespasiano Joguei dois motorjinhos Pra cima aí galera Total aí De aproximadamente Dois mil quilos Não acredito Não dá nem isso Dois mil quilos Tamo indo agora Aqui Vou pegar mais um complemento Aqui Um Claudio Descendo a Fernão Dias Pra carregar lá Fazer duas coletas No mesmo dia E amanhã Se Deus quiser As duas descargas Uma vai ser Santa Bárbara do Oeste E a outra Osasco Galera Graças a Deus Ele vem levinho Vem no peso filé É top né galera Consegue encaixar assim ó Dois complementos Que vai dar Cinco mil quilos Vai dar cinco mil quilos E Dá pra andar de boa Você galera Será que desce a serra? Tem que tomar cuidado Dão Tá gravando né? Tô Eu aqui galera Não tenho o costume De descer essa serra Da Fernão Dias Graças a Deus Não peguei nem um dia Ainda pesado Pra descer aqui Ah vê Lembrei Foi a de Salomital Seis mil quilos Mas já desceu Umas três vezes Então Então galera Não tenho muita experiência Aqui descer essas serras Aqui Da Fernão Dias Mas se descer leve É uma coisa né É muito melhor Se descer leve Que Consegue deixar o carro Descer Consegue correr Bem menos risco né Não é toque Agora eu tô descendo Com dois mil quilos Aqui Olha galera O perigo aí ó Meu Deus do céu Você tá doido Doidureiro hein galera Só melão ali Você tá doido Aí Tem caixa de melão Até aqui embaixo É perigoso Os negócios de serra Aí é perigoso Carregado Tem que segurando Muito mais né Agora Igual eu falei Eu tô com dois mil quilos Tô até conseguindo Deixar descer Sessenta Sessenta E setenta por hora Aí tem que tomar cuidado Porque a boca é escura Nas curvas Nas descidas É só Deus Pra proteger E guardar nós Aí Mas vamos indo aqui galera Eu vou gravar Pra vocês aí Vai ser a viajada aí Para descarregar No Osasco E Santa Bárbara do Oeste Deixar é a viajada Tata Bárbara do Oeste E eu vou gravar Na segunda Tata Bárbara do Oeste E aí Tata Bárbara do Oeste Tata Bárbara do Oeste